FUNCIL 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 Só vamos! Vai ser interessante ela ficar invisível e jogar a ult na invisível dela Manda aquele tubarão FUNCIL 3 que ta invadindo Você ta invisível? Sim LoL mudou a animação Você tem certeza que você tem invisível Aqui parece que É pra mim, não parece que ta invisível Vai começar blue Que que é o jungle deles O graga vai começar top Cara É bom dar uma rodada aqui Nós só temos um naso de tanque Não precisa de mais nada não Bebendo fumando Fumando bebendo É a musica Nunca ouvi Serião Nunca ouvi Olha o Gragas lá O Gragas ta aqui ó Sim Sim O Ó O Luciano vai pegar level 2 antes da Soraka Vai tiro Ignite Flash heal do 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 Lúcio Trim Trim domingueira Ranked flexível Só zonei Só zonei Toma o arco aqui Nossa mano, não da pra solar essa porra não Não Coloca aqui Ah mano, você ta me trollando Tá pegou 3 já Nossa quase Acredito nisso não Tempo em a toa Vem É o Discord ta bem na frente do Youtube É óbvio Nós temos o primeiro blood pra ele Flush e barrigado do Gragas Eu vi ele só quando ele tava em cima de mim Eu vi ele só quando ele tava em cima de mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí Tem o flash heal ainda Caraca velho Sério eu não aguento essa bicha velho Sério eu não aguento essa bicha velho To indo top quer dizer Olha o sustain dessa praga velho To sem mano Nossa É velho É velho Não aguento que o sustain dessa praga não velho Fico usando aposta nos minions não mano Quero tentar segurar a wave aqui Pra facilitar o gank pra nós Eu acho Eu acho que eu acho que ele fosse Hum, pronto Basta. Tá bom junca o bot que eles, se não os caras não tem spell. Beleza. O que? Junga lá? Opa! Kali e flash. Viram? Capaz ele vai fazer um double. Vai, velho. Se vai vir, vem. Valeu. Tá, deixa eu ir mais, velho. D3 a 28. O que eu achei da atualização dos assassinos? Alguns caras bons, fodeiro com a minha Katarina, que eu gostava tanto. Fodeiro não, velho. Fodeiro não, tá muito forte, velho. Sei que não sabe jogar, é diferente. Mas precisa falar sim, caralho, porra. As vezes se expor assim as coisas, tá ligado? De mia. Boa. Ah, o bot a gente vai ficar tomando pressão aqui. Tô tentando chegar aí, mas acho que não vai dar tempo não. Ah, o sustain deles é muito chato, velho. O Lúcia pode trocar tudo errado aqui, a mina healer de novo. Tô indo. Beleza. Vocês, descendo. Vai nela aqui, vai nela aqui que tem que ir. Tá meia, tá meia. Ô caralho. Sempre na Soraka, nunca no ADC. Sempre na Soraka. Eu fui na Soraka. Ah, tudo bem. Não, tudo bem, relaxa, velho. Deu certo, tudo bom. Ó, mid L. Cargas mid. Enquanto eu não tiver item pra cortar a cura, não adianta ficar focando ADC agora. Ou com Ignite dá pra focar. Cargas mid e Akali ali. Ó, você quer pegar esse blue, cara? Eu quero. Pois... Pode vir, cara. É gratuito pra você. Oi, obrigado. Valeu. Vou ajudar a minha gente a puxar a linha aqui, Fizz. Um, fácil. E a filha da puta fez resistência mágica também, cara. Que badia. Tô louco. Se eu for, eu devo fazer alguma coisa? Não, não. Não dá, não. Ah, o Graz tá aí. Ah, acho que ela pode cair, velho. Ou então eles vão querer fazer drag. Fica esperto com o Drago. Cara, eu não contesto drag, não. Me diminuiu. Com o Drago. Acho que na verdade, na realidade, eles querem levar o bot. Ah, não contesto esse não. Não vão levar, não. Não vão levar. Fizeram tudo errado ali. Não vão levar, não. Acho que agora, talvez, eles vão pro Drago. Se eles viram que a torre não vai tá certa. Ah, eu morri. Ah, mas a torre não tinha como. A torre não dava, não. Nossa, viu? Que isso, mano? Eita aqui. Correu. Olha o Gravas ali. É, cara. Também. Boa! Boa. Boa. Você ouviu? Boa. Ó, tá sem manão, Lúcio, hein? Ahn... Ai... Fala que ela joga merda do dado dela, inclusive... Coitou, troca a flecha. ...pega ela. Coitou aí, Gregão. Puxa mesmo, Gregão. Ah... Dragas vai base, a gente pode tentar fazer drag Dá Caraca, pegou 8, velho Vai direto pro draguinho Tô indo Mano, tem alguma coisa errada com o farming desse dragas, velho Eu acho que ele não formou isso não Ah, é, tá bugado Não é que tá bugado, sô Aqueles Krugs agora lá viram uns 12 minions Você vai quebrando e eles vai dividindo, entendeu? É, dá par Cara, quase morri pra cá As Aquaminas tem umas 5 ou 6 Aquaminas menor Fala, velho Fala um campeão retardado, besta, velho Oooooooota Não dá gold, velho Pouco gold Eu vou pegar essa wave no meio Porque... Tô no farma não, velho Tô no farma não, velho Sabia que ela ia querer pular em cima de mim Tô na cor Tava fazer morela né, TK Tô na cor Não ia, né Mas vou ter que fazer pelo jeito Tô na cor 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 Ah não, os outros lindas que o Fizz faz dão bastante IDR. Eu vou descer, velho. Aqui é kill, velho. Aqui já tá provado que é kill. Segura esse... mid aí pra mim. Ó o Gragas no top, mano. Eu não tenho como ir, velho. Os caras me viram. Os caras me viram descendo, velho. Saiu. Saiu aqui. Poder ficar aqui não. Ah não, dá pra ficar. Eu quero ver se as plantas estão aqui. Quero ver se tem plantinha aqui. Se tiver plantinha aqui dá bom pra mim. Tem plantinha aqui. Ó, me diminuiou, velho. Ai, essa merda se luta. Troca tudo errado e fica full life toda hora. E diminuiou. Mano, arda pra nós aqui. Isso, pô, garoto. Tá full life já, Lúcio. Mano, será que é muito chefe? Tem que ser. E aí, gente? Olá. Fantástico. Beleza, mano. Nossa, e a outra aqui tá full life também. Ah, louco, velho. Que inferno esse campeão, mano. É, você tem que fazer amarelo, mano. Ó, miu. Cuidado o top aí. Mano, peraí. Só sai, só sai pelo mergulho. Entrega a torre, first break deles. Ó. Jacaré tá descendo. Quem? Jacaré. Eu acho que o Graves vai querer fazer esse azul. Eu acho que o Graves vai querer fazer esse azul. Você não quer contestar, não? Paga pra ele, mano. Ó. Tá tipo, tá uma bot lane junto com eles. Tá ligado, né? Ó, smite ou já é? Então, smite a você. Chega, smite e sai. Aí, ué. É só isso que você precisa fazer. A cara desceu. A cara desceu. Eu fiz. Não precisa ficar comigo aqui no bot, não. Tipo, começa a dar roaming aí. Ajuda o resto do time e eu vou ficar me recuperando aqui. Vai, Morgana. Ah, agora tem loot. Valeu. Eu vou lá no top, mano. Por que o Soraka aqui, velho? Bom, tá... O Soraka tá aqui, velho. Ah, chegou... Ah não, agora... Chegou o Gordo. Ó, eu tô na frente em nível no Gragas, então... Viada aqui, hein. Um minuto e meio pro Fragman. 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 Aumenta pra todo mundo subir e me pegar. Vazando. Um minuto e meio pro Fragman. Subiu, hein. Ah, não. Um cara já gastou, desbota. Tá subindo todo mundo. Tá subindo todo mundo. Gasto também. Pota. Eu vou só farmar, eu quero que você pônei. Paraca, flash. Porra. É. Velho, cê só tem que segurar aí, velho. Cês não precisam brigar. Deixa aí o padovão puxar esse mid. Vixe, tem um Luciano T2, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Ué, pronto, hein. Boa. Nossa. Quase morre. Vai ter dragon logo mais, hein. Boa, caralho. Matamos, hein. Vamo pro dragon? Sim, sim. O Luciano tá aqui, ó. Vem. Vem. Ficou base, fechou Zezé, ótimo. Ficou vamo. Ficou vamo. Ficou vamo. Vou defender esse meio do Luciano aqui. Vem daé com ele? Ninguém. É. Vá daí. Vem pelas costas dele, padovó. Eu tô tentando fazer esse drag, eu não sei se eu solo não, mas eu vou tentar Véi, top me Ah, velho, essa soraca Rio e soraca é embaçado, velho Eu solo, mano, eu solo, tipo, se vocês quiserem fazer outra coisa Não é solo, mano, toma cuidado, velho, que pode chegar alguém aí te foder Não, mas tá só tá no meio Não tá os dois flight aqui Essa soraca, mano E ferrou Help, 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 help Vai levando, vai levando Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Pelo ult Boa Relaxa Relaxa, matou, ela que foi idiota, tá ótimo Esquenta não Fazer o item Eu vou fazer o item de cortar a cura, tu se foda Nossa, o Gragas me deu dano sem chato Ah, ela saiu, velho Tifruda Valeu Gragas, ele tá sem rush, ele tá sem rush, vira nele, dá pra matar Sai, 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 sai Na sexta-feira eu faço stream sempre jogando com inscrito, velho. E é só aparecer. Agora é de domingão, domingueira e tal, pá, aí já. Já causaria aqui. O Gregos tá vivo, mano. E eu tô comendo essas porra. Beleza. Legal sumiu, né? Sumiu, mas eu tô achando que ele tá tipo por aqui. Ele tá louco pra tirar x1 comigo. Legal? É, mano. Eu só não vou tirar x1 com ele, porra. Só um RZ, velho. Ficar tirando x1, cê é louco. Boa, fiz a moral. Porra, Morgana. Vem pelas costas não, Morgana. Plane pegar a blue. Cuidado aí. Perdeu. Ô, Rei Rei. Pulo do Fizz. Valeu de grossa aqui. Agora, quando o negócio é grosso, é difícil, velho. Explica, Padovan. Ah, que delícia. Tá uma travada, né? É, né? Mas é gostoso. Finalmente vai, é gostoso, entendeu? Mas não foi, não. Esse foi o problema. Esse é o Gregão doido aqui em cima de mim. Tem no meio, tem no meio. Boa. Tô descendo. Tô descendo. Mas tô longe. Foi. Já não heal a mais. Já não heal a mais. Foi, foi, foi. Aqui já foi um. Ah, velho. Tá atrás, hein? Ah, viadinho. Pulo meu, ué. Ó, o Lúcio te batendo aí. Free Hit, velho. Cê é doido, mano? Tá indo pra cima dos cara com o Lúcio te batendo? Sim, ó. A Soraka ia ficar curando meu LP desretardado. Vai, agora mata a Soraka. Ah, não tenho como. Ó o Renek na minha cola. Vira, vira. Boa. Ó, mata todo mundo, velho. Ó, mata. Boa, agora vai nela. Ó o quê? Esse naso puto, velho. Os caras são muito ruim, mano. Pelo amor de Deus. Esse naso putasso, mano. Basicamente é a mesma build do jogo passado. Só adiantei esse item aqui. Qual item? O item de cortar a cura. Ah, sim. Tem que fazer, velho. Tem como não. Eu detesto, tipo, ter que adiantar ele, velho. Me atrapalha demais. Já era pra eu estar, tipo, com dois item da trinite fechado aqui. Bom, eu tô de moral do fechado, velho. Pra resolver o problema também. Também da Akali que se cura, né? Igual uma... Uma vadia. Velho, eu tô descendo esse negão aí, velho. Essa torre aí. Com mais um Zezerhot no top. Agora meu top. Cara, eu tô seguiu aí, moçada. Ixi, te gosto de uma Soraka também. Ó o negão, é de graça. Se quiser virar nele aqui, Morgana. Porque não vai dar pra ele chegar, não. Ixi, isso aí. Ou não. Cinco segundos. Nossa. No! Opa! Boa, cara. Boa. Brincar com um trapaceiro brincalhão. Nossa, quase que eu errei o nome da skill. Um aliado. Só deu, mãe. Então vai uma bunda aqui, velho. Você vai morrer. Ops. Elvis, tchau. Fui, valeu. Falou. Falou. Ah, velho. Pior que botibu esse Naso, você é loiro. Pois é, velho. Naso é. Olha o Naso levando tudo lá, velho. Só vai. Boa, você não fez. Vamos formar um pouquinho aí, gente. Vamos formar um pouquinho. Que eu preciso fechar 30 forces. Muito, muito, né? Cara. Ó, eu joguei ult no meio pra você levar essa torreta, cara. Valeu. Vem aqui, drag. Eu vou tentar fazer. Rapidão. Ah, cara, ele voltou. Você não é o cara que sola os dragões? Sim. Aí, cadê você solando o dragão? Tô solando. Vai morrer aí, esse dragão. Não ia, na real. Você vai solar o dragão ou o dragão vai solar você? Dá, no Dutty. Só lá, velho. Mas você não confiou? Você não confiou que eu tinha smite? E smite pura, cara. Smite pura. Ah, ela voltou, velho. Nossa, como que ela recuperou tanto? Não dá a gente pra ela, não. Aí, fudeu, hein. Fudeu. Aí, fudeu, hein. Cagado. Fala aí pra você, velho. Louco ali. Sem visão de nada. Emocionado. Meu caro, tixinha. Mano, eu vou sair daqui que tinha uma Kali por aqui. Tinha. Não sei o que eu ia falar. Cara, você vai cair. Eu não vou... É, eu não defendo não, velho. É, eu não defendo nem o Denno, mano. Ah, relaxa. Alô, eu tô assim. Ó, o negão no top. Deu. Essa cara tá muito forte. Nossa, viado. Do nada de dano, mano. Do nada de dano, mano. Velho, vai pra cima não, velho. Esse cara tem tank pra porra, velho. Mano, vamos só farmar só, tipo. Vamos só farmar, de boinha, pá. Parar de se matar, né. Vai esse blue pra mim. Ó, eles vão querer fazer meu head. E eles tão subindo no top. Tá não. Caralho! Obrigado, TK. Bora pelo lixo. Ladrão da porra, velho. Cara, eu tô forte. O problema é... Não, forte está todo mundo. Mas a gente só emocionou ali no game. Ah, dá pra dar um pouco... Preciso de... Preciso de um pouco mais que hoje pra fechar a trinit, velho. Não é? Será que ele vai ficar pelo quê? Ah, mas já recuo aí. Ah, ele tá. Cara, a card tá miada, velho. Não só de lá tá. Midi aqui, tá quase caindo. Fechado, a gente força ali. Preciso muito fechado. Caralho, saudade de farmar, velho. A card tá no bot. Tem um tempo que eu farmava. A card e o Luciano tá no bot. Dá pra levar esse midi. A card e o Luciano tá no bot. Dá pra levar esse midi. Tem um jacaré aqui dando com a minha blinda. Tá puxa. Meiro. Tem dois tanques aqui no midi, cara. Meiro já, né? Bot. Ah, ele subiu. Ele subiu. Subiu. Aqui, ó. Encapula aqui. Mano, é só na capô encapula, entendeu? Tem um trolo. Ah, tem um trolo. Ah, tem um trolo. Ah, caralho. Caralho. Tô indo. Soraka tá esperando isso, velho. Cara, isso não é essa, cara. Tem uma Soraka e tem dois tanques fudendo com a gente. Correu. Ela saiu viva, lógico. Correu. Muito dano essa vagabunda tem, velho. A cara, ele tá forte pra cacete, velho. É um cussado. Correu. Ah, caralho. Mas esse energy joga bem. Olha o top, olha o GG Minions no top. Cara, a gente fica muito forte mais pra frente mano, mas tipo, a gente não tá conseguindo, tá todo mundo se emocionando indo pra cima dos caras com um time com Soraka, só mata a Soraka, explode a Soraka que falou, foca no tank, caralho mano, pelo amor de Deus, Soraka dos caras é uma mula, o cara vai na front line e ninguém faz nada. Não conseguindo vai ser essa T1 aqui do mid ainda. A grande merda é que a gente não tem killer raid, a pior coisa da nossa comp, se a gente tomar pressão a gente vai perder mesmo. A desonha velho. Tenta levar. Ele não chegou ai. Cara, tudo me humilhado, tem um dragão daqui a pouco hein. Ah, o Gragas tá defendendo aqui, vamos ver. Ai, sai fora. Tô descendo, tô descendo. Tô descendo, tô descendo. Também. Mais. Ó aqui. Aqui ó, indo, indo, indo. Soraka, 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 Soraka. Pronto. Fora o negão, que tá bem fraco, só matar. Caramba. Ih, azedo. Ahn... Mate sua porra aí. Negão tá morto. Uh, que tomando. O cara não tem como virar nele, velho. Corre, hein. Correto que é morto. Aí dai, vá. Upa do vó. Jurava que o cara, jurava que o cara ia tipo da B aqui, assim. Ah, filha da puta. O cara foi farmar, mano. Ahn... O drag. Sim, sim. Lol. Cê viu o que ele fez? Noi, ele não morreu, velho. Na vida, mano. Morra, ó. Ai, fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Matei, matei. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Boa! Leve esse mid, pelo amor de Deus. Leve esse mid. Cara, dá pra gente ir Baron, velho. Vamos levar esse mid e vamos Baron. Então vai Baron, velho. Leva o mid e vai Baron. Baron, 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 Baron. As duas lines estão puxadas, mas... Volta. Tá. Usa esse negócio aí, essa plancha. Só leva, mano. Só leva que eu sou AD. Oh, negão. Só vaza. Deixa o bot pra mim. Bot pra mim! Puta merda, velho. O microfone já tá mutado, né? Só pode, tá? Tô falando. Deixa o bot pra mim! Cara, eu tava querendo pegar esse bot porque eu queria deixar o blue pra você. Uhum. Desculpim. Ou seja, eu quero o blue. Vou pegar o blue. Ah, pega, velho. Ah, tem que puxar a rota agora, velho. Aproveitar o blue pra levar no torre agora. Sim. Ó, geral miado do bot. Tô ficando forte, viu? Tô ficando forte, velho. Apareceu a Kali aqui no bot pra defender. Desce, bot. Tem que empurrar alguma coisa. Ó, tem um Luciano, tem três aqui. Soragallus. Tem um Gragas aqui, ó. Então puxa o resto aí, ó. Flash! Nossa! Puxa o resto! O que vocês estão fazendo aí? Matando o Gragas. Tem um nadaço aqui, mano. Taquei. Nossa, mano. O meu está voltando muito rápido. Ó, jacara. É nas costas nossas. Só vai na torre. Boa! 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 Vai, cachorro! Fulta, 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 fulta! Ah! Leva, leva, leva. Já serviu pra sair fora. Boa! Estou machucando. Tinha, dava pra ir pro top ali, mas... Sacara e corre na torre. Mulher, vai igual. Fechar logo o Hex Drinker aqui, mano. Cari voltou. Ela tá curando uma louca. Mano, eu tô batendo forte, viu? Tá, eu tô vendo. Meu Q tá doendo. Tem alguém aqui no lado. Tem um jacaré. Tem um jacaré aí do lado. Vai se torna um jacaré. Tem um jacaré. Não dá bobeira, eles são acessais. O jacaré vai te pegar. Isso, tá com o OT mesmo. eu vou no top não era a pessoa pra ir no top é tipo jacaré começou era pro nosso estar no top eu? sim soraca vei ah tem todo mundo em cima de mim não, você foi pra cima dos cara eu fui pra cima da cara que tava indo pra cima do seu boa 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 agora tem um zone ele vai morrer vira nela vira e leva ta que linha área eu não tenho olha o estrago que ta fazendo só leva esse nib ou esse aqui ou ganha o jogo também ah agora não sei se agora vai dar agora leva dois meu loja antigo foi substituído agora só ficou só ficou o cliente alpha pois é, foi o que aconteceu comigo gente aí que conseguiu ficar com os dois eu não sei como o meu substituiu talvez tem duas pastas enquanto eu não tinha atualizado o cliente alpha eu tava com os dois pois é 5 segundos pro dragão assim ai olha a torre caindo sozinha vai, start aí olha o zezé hot vai indo o cara não tem condição de sair da base só vai só faz ta bom padovan tempo de jogo 303 acho ta suave suave 303 na verdade acho que ta com o dobro tipo assim 37 minutos especialista youtuber especialista é o certo é você ta com 600 de stack vamos puxar esse meio aqui no nível deles voltaram não só o bot a gente derrubou não ta todo mundo, falta dois ah então vou só puxar o top pro cara ficar meio assim vira ai vandovar o jacaré anda tua cola ai eu mato ele é tem dois três a verdade é gente então trade um sério é sério luciano mano tá todo mundo atrás de mim só dá gg tem três no top gg 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 não dá pra se manter a casa é verdade é bem nojento o o o o o o Obrigado.